Após o último episódio onde conseguimos salvar o Volta Redonda na última rodada do rebaixamento Que aliás caíram o Atlético Goianiense, o Fluminense, o Vitória e o Criciúma Maicão estava tudo certo para assinar com o timão, mas a gente ainda falta duas defesas Duas partidas sem sofrer gols aliás nessa temporada para conseguir esse objetivo Mas será que a gente vai conseguir? Eu te falo essa porque o calendário está no bico do urubu, temos dois amistosos só E na verdade esses dois amistosos são só na próxima temporada Ou seja, agora ou nunca a gente vai saber o nosso destino Ganhando uma grana e mais uma vez sendo patrocinado pela Beats E vamos comprar um apartamento pequeno, eu tinha comprado essa parada no último vídeo Entendi, foi nada E infelizmente a gente não conseguiu os objetivos propostos pelo Corinthians O que vai fazer o Maicão, mano? Ou continuar no Voltaço ou tentar de repente um outro time E de todas as ofertas que a gente tinha disponível O Everton não quer, a Real Sociedad também não, o Hoffenheim menos ainda No entanto, o Al-Sherrey da França aceitou e está até propondo um valor a mais aí para o Maicão Mas sendo sincero, até para esse time aqui a gente ainda tem condição de jogar Mas não dá, né, véi? A gente sair do Brasil agora fica meio sem noção O que eu vou fazer? Mano, a gente só pode permanecer no Volta Redonda Então para evitar esse drama todo, vamos assinar com o time francês E a gente joga um pouco lá, num time menor E depois volta para o Brasil para jogar num time mais forte Pelo menos é o que eu acho que vai ter que ser feito, né? Jogar no Volta Redonda de novo vai ficar sem noção Então tá lá, ó, garoto Maicão assina uma proposta irrecusável para ganhar muito mais 105 mil euros E com isso, esse contrato de empréstimo por seis meses Maicão vai ficar por aqui Depois a gente vai tentar meter o pé É o que deu para fazer, irmão Vamos que vamos Treinar forte aqui no Al-Sherrey Conseguir os objetivos para jogar em um time grande da Série A E consequentemente buscar uma Libertadores Que é o maior sonho do moleque Antes de jogar num time super forte do futebol europeu Eu já vou mandar o papo reto para vocês, ó Nosso caminho ali, ó, para concluir uma chegada para o Corinthians Agora está muito mais fácil Só defender 14 bolas e não sofrer gols em sete partidas E temos ofertas aí, ó, semelhantes a outros times brasileiros Por enquanto vamos ver qual é E mais para frente a gente decide O Maicão para ir para o Flamengo seria a Braba Já que o Flamengo está disputando a Libertadores E tem um time bem forte, né? Pode ser uma boa E aqui no Al-Sherrey a gente vai disputar Além do campeonato francês A Copa da França E já temos o primeiro duelo contra um time de uma divisão inferior Também talvez a gente jogue outras competições E olha só quem venceu A UEFA Supercopa O City 3x2 no Olympique de Marsella E a Champions, mano, já está nas oitavas de final O Al-Sherrey é o décimo segundo no francêsão, né? Está na reta final O calendário lá, obviamente, já está na metade E, véi, de repente a gente sonha com alguma coisa melhor ali Nesses jogos que restam São ali 34 rodadas Então faltam mais 17 Para a gente concluir os objetivos O time do Maicão é esse aí da tela, né? Um elenco realmente muito horroroso O nosso lateral esquerdo tem 59 E provavelmente o Maicão vai ser exigido demais nas partidas E para você que está curtindo a série E está vendo esse início do Maicão no futebol europeu Saiba que a gente joga no melhor patch para a EAFC 24 Está aqui, ó No primeiro link na descrição Tem a opção desse patch Onde tem Série A, Série B, Série C Copa do Nordeste, Copa Verde Times dos estaduais Muita imersão Libertadores Sul-Americana Mundial de Clubes E, obviamente, também os times europeus E os campeonatos europeus Todos completos Adquira já Já começamos com uma falta para o adversário Bola tocada ali, vem de frente A nossa defesa é horrorosa Batida Tava ali Maicão Primeira defesa Vamos focar Porque o objetivo é voltar para o Brasil, né? Para tentar um time grande Mas se der ruim Quem sabe a gente vai tão bem E vai para um time europeu Aí não vai ser ruim, né? Vai ser bom demais Sonho de jogar num grande time do futebol europeu Também não está descartado para o Maicão Se pintar, a gente vai para lá Ao invés de voltar para o Brasil E aqui o Alxerrer já meteu 3x0 O ataque eu estou curtindo Mas, obviamente, essa Copa da França O primeiro adversário é de divisão inferior E está fácil demais E acabou, hein, mano? O primeiro objetivo já é conquistado Uma partida sem tomar gol Agora faltam mais seis E o time está vencendo bem A gente já vai avançando Então só confirmando que, realmente O Maicão está por empréstimo aqui no Alxerrer E ainda temos um contrato com volta redonda E seis meses de empréstimo Até o fim dessa temporada Pode ser que o Voltaço nos venda Para o futebol europeu Ou volta para o Brasil E, ó, já conseguimos o primeiro objetivo deles É bem fácil, né? O restante é só opcional E tem opções ali também De ir para o Flamengo Corinthians e outros times do Brasil No Flamengo é a mesma coisa do Corinthians Temos que defender mais 13 bolas E seis jogos sem tomar gols Dá uma mudada também no visual do Maicão, né, moleque? Maicão, bicho brabo Vai meter uma tatuagem ali no braço Ih, mano, no braço esquerdo Vamos meter uma no direito também Maicão Ó, naquele esquema, cara Braço direito Essa aí eu achei sinistra Vamos usar nesse esquema E o visual também Vamos alterar Koki de samurai para o Maicão, rapaziada Achei que ficou maneiro Deixa aí nos comentários o que vocês acham E vamos meter o quê? Um bigodinho de capajete? Não Esse bigodão Aí ia abusar demais, né? Vamos deixar o Maicão com essa barba, ó Ficou combinando, cara Eu acho Vamos alterar também as nossas chuteiras Tentar fechar um patrocínio com a Nike, ó Essa chuteira amarelinha combina com o uniforme E as luvas, obviamente, a gente vai ter que alterar também Temos uma da Adidas E agora, se tivesse uma amarela da Nike Eu acho que ia combinar Olha só a quantidade de luvas e chuteiras que tem nesse patch, mano É absurdo Cara, essa luva Laranja É, não combina Ah, tem uma amarela aqui, ó Aí, moleque Deixa nos comentários o que vocês acharam Ah, mas achei uma melhor ainda Essa tá mais bonita pra goleiro Chuteira daquele pique E a luva também Maicão já nos jornais, hein? Estreia muito boa Não tomando gol e pegando uma bola difícil ali Treinamento Vamos seguir com os três de goleiro Pra ser cada vez mais titular do time E agora que é hora do teste definitivo, né? Porque estamos na Ligue 1 Pegando um time forte da competição Que é o Lyon Aí eu acho que o time vai dar uma penada E vamos ser bem exigidos nesse jogo Primeiro tempo não teve nada Mas olha o segundo Vai sair na cara do Maicão Bateu na trave na rede, moleque Quase que a gente deu sorte Senhoras e senhores Olha só essa enfiada de bola Ele tentou A defesa já pega E vamos pro contra-ataque Maicão vai botar o time pra render E acaba o jogo Realmente só aquela chance, mano Mas o Alxerret conseguiu surpreender E viramos o jogo A gente vai evitar o rebaixamento desse time E quem sabe até sonhar com uma vaga Numa Europa League Olha o Maicão ficou maneiro, né? O visual ali, as tatuagens Eu achei maneiro E voltamos agora pra Copa da França Onde já estamos nas oitavas de final Mais um jogo único E pegando novamente um time de uma divisão inferior Então temos chance Bora que bora, moleque Naquele pique pra dentro deles E já começa no drama Maicão ligado na parada Tem cobrança de pênalti Defendeu Maicão E 24 minutos de jogo O juiz vai marcar o segundo Maicão já pegou um Bora pegar o segundo Bora pegar o segundo Maicão Maicão Duas defesas de pênalti No mesmo jogo Paredão do Alxerrer Esse é o Maicão E o time adversário já vem de novo 37 minutos Vale e vaga Nas quartas de final Da Copa da França Maicão herói, moleque E acaba o jogo A gente vence por 2 a 0 Com duas defesas sensacionais De pênalti do Maicão Moleque agora já tem 3 defesas Na temporada E ainda 2 jogos Sem sofrer gols Cara, a gente vai conseguir Os objetivos Eu vou ser sincero com vocês Melhor em campo Com os dois pênaltis Defendidos Ao mesmo tempo Que a gente vai avançando Na Copa da França A gente está chamando A atenção de times Grandes do futebol europeu Garoto Maicão O novo herói Destaque nos jornais Ali franceses E cara, é isso aí mano A gente só vai Por enquanto Só vitória Maicão dominando tudo E vamos para mais uma Da Ligue 1 O campeonato francês Tem o Strasbourg Tentando ali A primeira do jogo 6 minutos de partida Vai até a linha de fundo Maicão marcando a trave Suave né Já perdeu o lance Bora lá Aí então vem o Alxerre Chegou Rolou para o meio Vai bater no canto Explode na marcação Mais uma Maicão Estava na jogada Disparou ali o Sarri Marcação Só tem um zagueiro O maluco está chegando ali Esperando essa Na pequena área Dominou Nada Bateu de primeira Maicão Mais um jogo Sem sofrer gols E o Alxerre Vence A quarta Seguida Rapaz Estão deixando a gente Sonhar longe Mais titulares Do que nunca Mais uma rodada Da Ligue 1 Dessa vez Diante do Lille Jogo difícil Fora de casa E vai mais uma 23 minutos de partida O Alxerre Se defende bem Joga tranquilo O Lille Tenta manter Posse de bola Vai trabalhando ali Sem muita pressa Mas olha só A vontade do nosso time Cara Você vê todo mundo Se dedicando Chegando junto Para marcar Ninguém dá espaço Os caras ficam sem jogadas Vão ter que forçar Um cruzamento ali Na linha de fundo E tentou É só tiro de meta Escanteio E disparou O Lille novamente Já no segundo tempo A gente vai segurando Um 0x0 Fora de casa Um grande resultado Para o Alxerre Mas vai que a gente A gente ainda faz O gol da vitória O time está tomando todas Fim de jogo Vai, 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 vai 1x0 Garoto Eles não finalizaram Ali com categoria E a gente vence A quinta seguida Se eu não me engano E com essa brincadeirinha O Alxerre Já vai para a primeira lista Ali, ó Sétima posição 28 A gente está muito próximo De chegar à quinta posição Que já dá vaga Para uma Europa League Quem sabe Dá até para sonhar Com uma Champions Já pensou, mano? Que arrancada do time Temos com pronto direto Agora contra o Lenz Que também está Com 28 pontos E vem aí o Lenz Chegando Batida de longe Maicon Só acompanha Ela passa à esquerda E o Alxerre Já mete um a zero Cara, esse time Está querendo Esse time Está caçando Coisas melhores Aí no campeonato De candidato Ao rebaixamento Agora é disputando Lá na tabela A parte de cima, irmão Só vai subindo E olha a vontade Que os caras têm Desarmaram mais uma E vai sair na cara Do Maicon 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 Defendeu Meu paredão O Maicon é o quê? O Maicon é seleção Já levantou o Hexa Para o Braza E está ele aqui, ó Pedindo suave Vamos segurar Essa posse de bola, Maicon Marcação Está vindo aqui Ele pode dar Aquela invertida De categoria Ih, rapaz Quase que deu ruim Fim de jogo, ó Quanto, quanto, quanto Dois 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 A zero O Alxerre Agora o bichu Vai pegar, irmão Agora senta Que lá vem Vamos encarar O time do Mônaco O Alxerre Apesar da vitória A gente caiu Para a nona Porque tem outros times Com um jogo a mais Como vocês estão vendo aí, ó Vinte e duas partidas Bora fazer um comercial de TV Mas antes disso Conferindo objetivos Já são cinco finalizações Defendidas Cinco partidas Sem sofrer gols Mais dois jogos ali E depois Defendendo, obviamente A gente consegue Os objetivos Do time aí Do Flamengo Do Corinthians E outros mais E viramos estrela aí De um ensaio fotográfico Mais um patrocinado Protagonista de documentário Que isso, hein? Mais uma na Beats Publicidade em autobiografia Publique uma autobiografia Responder aí os fãs Bora que bora Mas o Maicão, vai Tá ganhando uma grana sinistra E eu vou olhar pra aqui, ó Pra ver o que dá pra gente Comprar agora, ó Vamos uma... Uma pintura clássica Eu queria a Monalisa Mas a que tem ali Não é essa não Mas só vai, moleque E agora estamos já, ó Faltando alguns objetivos Pra comprar, né? Tem esses dois aqui E tem mais dois Três aqui Cinco No momento cinco E na moralzinha Mermo, cara Vai ser o jogo Mais difícil Eu acredito, né? Que o time do Mônaco É bem forte E eu quero ver Quando a gente Enfrentar o PSG E essa jogada aí, moleque Saiu de frente Bateu pro gol Explode na defesa do Alche Errei E o time vai pro contra-ataque Maicão Vai pra lá também, Maicão? A gente sabe, né? Melhores momentos Se perder a bola aqui O lance acaba Então o Maicão vai dar Uma de atacante Pra ver Ah, não tem como O time já perdeu 42 minutos Na primeira etapa Ainda linha de fundo Olhou Tentou cruzar Preferiu o passe Aí ele domina com Ah, com espaço Né, velho Dessa vez o time Deu mole Não deu nem tempo Da gente reagir E tentar pular Ali no canto O Mônaco Faz um a zero E tem bola chegando Vamos lá, Maicão Pra fazer essa defesa Início do segundo tempo O time Tá querendo surpreender Maicão Afastou bem demais Deu um soco Nessa bola Interceptou o passe Eu ainda acredito Que o nosso time Pode buscar Ao menos um empate Nesse jogo Mas por enquanto Tá um a zero Pro Mônaco E os caras Tão trocando o passe Ali, ó Maicão Só olhando de longe Essa jogada Vai pra linha lateral O maluco Vai querer cruzar Ele tentou A finta Conseguiu girar Voltou o jogo Mano Vai time Desarma essa aí Vem bola de frente Vai carimbar pro gol Preparou Canudo Maicão Defende E agora Tem mano a mano Com Maic Maiqueira Maic Maiqueira Quase que eu peguei Essa com o pé Moleque 2 a 0 Mônaco E fim de jogo, hein Fim de papo Ficou nisso A gente perde A primeira Com o Maicão Aí no time E tá ligado ali, ó Nona posição Realmente 22 jogos Alguns a menos Outros times Aí com 23 E a gente também Tá nas quartas De final da Copa da França Já tem o adversário O Stade Brecht Será que a gente Consegue surpreender? E o Maicão Tá bem demais, ó Pro caminho ali Ser o Flamengo No caso A gente tá na metade Finalização defendida Já temos 7 das 14 exigidas E partidas sem sofrer gols Já temos 5 dos dois Os outros objetivos São opcionais E pode ser que a gente Consiga eles também Mano Próximo episódio Tem muito mais Primeiro link na descrição Você adquire esse Super Pet Que é exclusivo De EAFC 24 E de IPC, hein É de IPC, irmão Tem até o do FIFA 23 Aí também Caso você se interesse E lembrando Que tem Série A Série B Série C Tem Copa do Nordeste Copa Verde Estaduais Tem Supercopa do Brasil Tem Eurocopa Tem Copa América Tem Copa do Mundo Tem Libertadores Sul-Americana Europa League Champions League Mundial de clubes Tudo sem imaginar Além dos times Com uniforme atualizadinho Bonitinho Fácil Para vários e vários jogadores E cada vez mais E instalação gratuita E suporte Via WhatsApp Também Tamo junto É nóis E até mais Tchau Tchau Tchau